Peti Bebê tem uma promoção especial pra você, mamãe, pra você que quer comprar tudo que você imagina de bonito pro seu bebê. Agora, eu sei que vocês têm várias lojas também, né, Anaya? Temos, inclusive, na Lapa Osasco e Pinheiros. E esta loja aqui fica em Santana, a gente passa o endereço já, já. Agora, você acredita que com R$1,90 você compra aqui? Mas eu compro o quê, Cris? Bem, vem aqui. Olha o que você compra. Aqui, olha o pacotinho com dois. Olha só, duas calçonas aqui pro bebê. A R$1,90 o pacote com duas unidades. Olha essa coisinha linda. Gente, não dá vontade de ter um bebezinho? Olha, R$1,90 essa sunguinha, tamanho PMG. Tamanho PMG, agora pro verão e pra férias. E aqui, olha, R$1,90 também você tem macacão, olha esse amarelinho, que graça. Gente, R$1,90 não paga o tecido. Plush também, somente nessas cores, somente sem unidades, por isso corra, porque terminou, não tem mais por esse preço. R$1,90 também, é pra comprar de monte, viu? Aqui tem um kit muito bem trabalhado, elaborado, uma costura perfeita, aqui com cianinha. Os bolsos também, um bichinho opcional, né? Exatamente, nós temos pra vender. Esse kit, quantas peças? Vem seis peças, por apenas R$99,90. Muito bonito, viu? E olha, eles fizeram uma combinação perfeita de cores aqui. Olha só, esse cru, né? Com esse xadrez ficou bonito. Agora, o cadeirão da Lenox, quanto? O cadeirão da Lenox, por R$79,90 dobrável. E a banheira também da Lenox, na mesma estampa, por R$79,90. Tá bonito. Agora, dê uma olhadinha aqui, nessas peças, são cinco peças. É o kit querubins, pra mamãe comprar o kit pronto, por R$159,90. E na compra do kit, a mamãe ganha o espelhinho de tomada de presente. Pra colocar no quarto do bebê. E aqui eu queria mostrar, olha os bebezões, gente. Que coisinha, eu me apaixonei por essa coisinha mais linda aqui. Olha que bebezão lindo. A roupinha de batizado pro seu bebê, você encontra aqui, tá? Tem também. Vem com tema pra escolher. Aqui você vai encontrar também a babá eletrônica. É ótimo você ter ao lado do berço do bebê enquanto ele dorme. Qualquer ruído, qualquer coisa estranha, você vai ouvir, né? Qualquer som que não é normal do bebê, você ouve. Exatamente, com total nitidez. Isso. Agora vamos encerrar com esse kit. É um kit da Lenox, com cinco peças, por apenas R$124,90. Tá, e aqui, olha, pra encerrar, eu quero mostrar os produtos da Nike. Olha só ele, o manequim lindo aqui, com os produtos da Nike. Comprou, ganha essa bola de presente. E a mamãe que comprar aqui, vai ganhar aquela chupeta, é isso? E isso, um brinde da mamãe. Olha só, pra você, o horário de vocês aqui, qual é? Das nove e meia da manhã às sete e meia da noite. Tá bom, e o endereço? Rua Voluntários da Pátria, 2317. Telefone? 69778732. É só correr.